A situação econômica do país e os juros altos estão fazendo com que a venda de consórcios para carros usados aumente. Na região tem muita gente que tem apostado nessa modalidade de crédito, viu? O consórcio foi a opção mais viável que Márcio encontrou para comprar um carro. Ele já foi contemplado. A expectativa é grande para a chegada do veículo. Já está tudo certo, só está mesmo na fase de trâmite final, de papelada, de transferência de documento. Essas coisas já para estar liberando o dinheiro para o rapaz, que é o valor do carro para mim já pegar. Com o reflexo da crise econômica no país, o consórcio tem feito sucesso entre os brasileiros com pouco dinheiro para investir. Tanto que essa modalidade de compra cresceu 7% nos três primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. O dado diz respeito ao volume de venda de carros no Brasil. Foram mais de 3 milhões de contratos desse tipo, segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio. O dono desta loja de veículos seminovos comemora os resultados. O consórcio tem uma garantia do banco, o banco dá uma ordem de faturamento. Essa ordem de faturamento é uma garantia que a gente vai receber o veículo. Então, como tem aumentado muito, a gente tem que se adequar e sempre aceitar as condições de mercado. Os consórcios são sempre bem-vindos. O consórcio basicamente funciona assim. A pessoa paga as parcelas de um plano e, ao ser sorteada, recebe o crédito para adquirir aquilo que deseja. O consórcio tem uma estratégia de ser uma parcela que cabe no bolso do consumidor. Ele pode escolher uma linha de crédito para adquirir moto usada, moto nova. Ela pode adquirir um carro novo, carro usado. Se você não tem um compromisso, não tem aquilo para você pagar, você não guarda. Você deixa de guardar, às vezes você gasta, mas com o compromisso fica mais fácil.